A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O motorista de um carro atingiu uma casa na rua 13 de maio, por volta da uma da tarde desta quinta-feira. Segundo informações de populares, o condutor perdeu o controle do veículo e destruiu o portão da frente e, em seguida, acertou uma parede da casa de madeira. O homem fugiu de ré do local do acidente. Não há informações sobre vítimas. Por sorte, ninguém mora na casa atingida. Legenda Adriana Zanotto